Não foi identificado o corpo do homem que morreu depois de ser atropelado também ontem à noite na rodovia Washington Luiz em Cedral, viu? Segundo as informações da polícia rodoviária, a vítima estava cruzando a pista quando foi atingida por esse carro que a gente está vendo. Ela não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro contou para os policiais que não viu o homem atravessando a rodovia. Ele passou pelo teste do bafômetro, mas nada foi detectado. A vítima tem mais ou menos 45 anos e, ao que tudo indica, deve ser uma pessoa em situação de rua.